A história real de hoje é sobre um sobrevivente do fortíssimo terremoto e tsunami que aconteceu aqui no Japão em 2011. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Raquel Kobayashi aqui com vocês. A história de hoje tá incrível, então já pode ir se inscrevendo aí, apertando like, comenta aqui esse vídeo porque eu adoro ler os comentários de vocês. Então, eu vou começar essa história agora. Meu nome é Ryo Kanoa, 26 anos, cidade natal Nami, na província de Fukushima, próximo à usina nuclear de Haiti. Estava no trabalho quando o terremoto atingiu. Enquanto nos protegíamos do enorme terremoto, o alerta de tsunami foi emitido. As autoridades previam uma onda de tsunami de 3 metros de altura. Minha empresa ordenou que os funcionários que moravam nas áreas costeiras voltassem para casa para ajudar os idosos a evacuarem. Quando cheguei à minha casa, que ficava cerca de 1 km de distância da costa, a hora em que o tsunami deveria ter atingido já havia passado. Meu pai e meus avós estavam lá. Minha mãe e minha irmã estavam no trabalho. Sugeri que evacuássemos, mas meu pai disse que ficaríamos bem porque o tempo previsto já havia passado. Ele ficou no andar de cima e meus avós e eu estávamos no primeiro andar assistindo ao noticiário. De repente, a eletricidade parou e, no momento seguinte, meu pai gritou Subam as escadas imediatamente! Eu ajudei meus avós a subir as escadas. Eles tinham problema nas costas e nos pés. Olhei para fora, em direção ao oceano, através de uma janela, e vi algo como fumaça rolando sobre as árvores plantadas ao longo da costa para impedir que a areia viesse da praia. Eu me perguntei se era fogo, mas era a onda do tsunami borrifando fortemente contra as árvores. Eu gritei, temos que fugir, mas já era tarde demais. Decidimos ficar no andar de cima e resistir ao choque. Eu vi a escola elementar ser impactada fortemente pelo tsunami. Depois de um tempo, o tsunami atingiu minha casa, mas permaneceu fortemente contra a corrente. Pensei que tivéssemos sobrevivido, mas isso foi apenas o começo do poder do tsunami. O nível da água rapidamente subiu e subiu até atingir o teto. Em um momento, eu pensei que conseguiria sair. No entanto, a velocidade da corrente era muito forte e meus esforços se mostraram impossíveis. Enquanto isso, havia apenas alguns centímetros de espaço entre a água e o teto. Eu rezei para que o nível da água não aumentasse. Porém, o nível da água aumentou e fiquei totalmente imerso dentro da água. Eu lutei, não conseguindo respirar. Engoli muita água do mar contra a minha vontade. Eu pensei que tivesse morrido, mas daí pensei. Eu também posso soltar o ar restante dos meus pulmões antes de morrer. No momento seguinte, ouvi um som de rachadura causado pela destruição da minha casa. Eu rodopiei para fora da minha casa. A corrente insanamente violenta me carregou como água pelo ralo. Neste momento, eu pensei que agora sim seria o meu fim. Fui drenado da minha casa para a sopa de água de mar, carros, casas e tudo que o tsunami carregava. Para minha surpresa, consegui alcançar a superfície da água. Meu pai e eu nos encontramos, mas eu ouvi ser arrastado para a montanha, enquanto eu fui levado em direção ao oceano. Tirei minha jaqueta e procurei por algo que pudesse me agarrar. Felizmente, um armário veio boiando na minha direção e eu subi nele. Senti um alívio, mas percebi que a incrível correnteza estava me puxando rapidamente para o oceano em alta velocidade. Enquanto eu estava pensando no que deveria fazer a seguir, encontrei uma pilha de escombros em uma enorme árvore à minha frente. Eu segurei com toda a minha força restante enquanto observava as pessoas sendo varridas ao meu redor. Eu me lembro de uma garota em particular boiando em cima de um armário como o que eu estava e eu não sei o que aconteceu com ela. Eu esperei lá até que o nível da água baixou. Fui descendo lentamente conforme a água recuava até que eu estava de volta em terra firme. Quando cheguei ao chão, olhei para a minha cidade destruída. Eu me escondi ao lado de uma pedra gigante para evitar as fortes rajadas costeiras. Março, em Fukushima, é frio, especialmente perto da costa. Eu estava tremendo e encharcado e eu não tinha sapatos. O próximo tsunami estava prestes a chegar a mim, mas não consegui me mover porque eu estava com muito frio. Avistei um helicóptero sobrevoando e acenei para ele, mas o helicóptero não estava lá para resgatar os sobreviventes. Se você não se mover agora, vai morrer, pensei. E eu juntei as energias que ainda me restavam e me levantei. Eu andei, ignorando a dor do meu corpo e nos meus pés, e continuei gritando, Alguém vivo! Mas só vi corpos mortos. De repente, um homem idoso vem em minha direção. Quando olhamos para a ponte, vimos um carro do corpo de bombeiros. Nós corremos desesperadamente em direção a eles. Enquanto isso, vi alguns sobreviventes esperando para serem resgatados em seus telhados. Quando cruzamos a ponte, encontrei um amigo e ele nos levou para o campo de evacuação. Não me lembro quanto tempo levou para chegarmos lá, Mas fomos evacuados por causa do colapso dos reatores de Daiichi. Quase que imediatamente. Então, eles foram para o campo de evacuação mais próximo, dali de onde eles estavam. Porém, eles tiveram que zarpar fora por causa do colapso dos reatores. Ou seja, por causa do risco de radiação. As evacuações começaram gradualmente. Primeiro, foi apenas alguns quilômetros de distância. Depois foram aumentando até chegar ao espaço que é nos dias atuais. Então, gente, foi terremoto, tsunami e radiação que o bicho passou. Logo depois, eu me reencontrei com meu pai, minha mãe e minha irmã no abrigo de evacuação em Odaka. Mas nunca encontramos meus avós. Se não fosse pelo reator nuclear, teriam nos deixado ficar lá e procurá-los. E talvez salvá-los. É, ele está falando aqui que se não fosse por causa do risco de radiação, eles poderiam ter voltado e procurar pelos avós, né? Agora, meus amigos e eu, somos a próxima geração de Nami. Nami é a cidade dele. Mas estamos espalhados por todo o Japão. No entanto, cabe a nós continuar o espírito da nossa cidade. Nunca desistir da esperança de que um dia eu possa voltar e criar minha família lá. Então, ele diz isso porque, para japonês, a cidade de onde eles nasceram, de onde eles foram criados, tem muito valor na personalidade deles, na pessoa que eles são, nas raízes dele. Então, tipo assim, ele nasceu na cidade de Nami. Agora, essa cidade é uma cidade fantasma. Mas ele ainda tem esperança que a cidade natal dele, Nami, um dia vai voltar a ser uma cidade habitada. Foram milhares de mortes, né? Devido ao tsunami mesmo. A maioria das vítimas fatais foram pessoas da terceira idade. E a cidade, até hoje, não pode ser habitada por causa do risco de radiação, que é super alto. Eu gostaria muito de ler aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Se vocês conhecem algum brasileiro que morava lá em Fukushima e vivenciou toda essa experiência terrível. E também eu gostaria de estar contando a história de vocês aqui no meu canal. Então, eu estou esperando o e-mail de vocês. Pode mandar aqui, meucasojp.gmail.com que será um prazer. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!